Bucetuna! Chaginuda! Não, não pode falar isso hoje em dia, a galera falou que hoje em dia não pode mais falar isso porque temos a censura na internet, mas MC Lan não vive nesse mundo, MC Lan vive em outro mundo Eu vivo no mundo dos putarianos, favelianos, loucos, que gostam de bucetar, bucetar, bucetar Cê volta... Buceta, Buceta... Cê tá, buceta, toda buceta tem um lado Todo especial, trate todas com carinho De igual pra igual, frango assado e perna aberta Não diz que escrever não, pois fuder é meu trabalho Buceta é minha firma, xoxota é minha doutrina Tu sabe como é meu pau, não é usuário, ele é viciado Em mulher, se ela gêmeo, chamando meu nome Fala que eu sou seu homem, é porque buceta não se come Buceta se consome, buceta não se come Se consome, buceta não se come Se consome Tezinho, 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 Tezinho Causando tesão nelas, porra DJ Tezinho, é o brabo de novo É o brabo de novo É o brabo de novo Eu vivo no mundo dos putarianos, favelianos, loucos Que gostam de buceta, 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 eu volto Buceta, 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 bu igual pra igual, frango assado e perna aberta, não te se inscrevendo, pois fuder é meu trabalho, buceta é minha firma, xoxota é minha doutrina, tu sabe como é meu pau, não é usuário, ele é viciado em mulher, sela gêmeo chamando meu nome, fala que eu sou seu homem é porque buceta não se come, buceta se consome, buceta não se come, se consome, buceta não se come, se consome, tezinho, 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 causando tesão nelas, porra, DJ, tezinho, é o brabo de novo, é o brabo de novo, é o brabo de novo. Canal Funk, sou eu porra, é o trem, em bica!